O que foi aquilo? Que? Que? O que foi aquilo? Ah, eu tava fazendo isso pela minha amiga, não é uma coisa certa se fazer ajudar os amigos? Não com rixas de gangues que terminam em guerra territorial! É, você perde uma, você ganha outras. E olha que nem foi tão mal assim. Ah, qual é? Eu não tive muita escolha, minha credibilidade tava em jogo. Quer dizer, que tipo de reputação eu teria se descobrisse que eu tô tentando entrar na linha? Isso arruinaria a minha imagem. Sua credibilidade? E quanto ao hotel? Esse seu showzinho fez a gente parecer uma piada! Não, não, não meu bem. Piadas tem graça. Eu acho que vocês combinam com, hum, tristes e patéticas. É tipo órfãos, sem braços e pernas. Hum, hum, perto da morte. Legal! Agora eu consegui me deixar deprimido. O que que tem pra beber aqui, hein? Você pode, por favor, tentar levar isso a sério? Tá, eu vou tentar. Mas não fica com o taco na mão, bebê. Isso foi você tentando ser racista ou sexista? O que te deixa mais irritada? Cê jura que não tem nada pra beber aqui? Tchau!